Ele é professor da FURB, onde chegou a ser candidato a reitor. Participou do primeiro mandato do ex-presidente Lula e também do primeiro mandato da presidente Dilma, onde está até agora. O Informe Blumenau Entrevista recebe Valmores Kiochetti, diretor da Secretaria Nacional de Economia Solidária, hoje ligada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mora em Brasília, mas vive na ponte aérea com Blumenau e se movimenta para voltar à cidade. Valmores, seja bem-vindo no Informe Blumenau Entrevista. Obrigado por essa oportunidade e por poder dialogar contigo, Alexandre. Valmores, vamos até para situar a pessoa que está nos assistindo. Qual é a sua tarefa no governo federal nesse momento? Eu, desde 2003, nos dois momentos que estive no governo federal, participo de uma equipe coordenada pelo professor Paul Singer, implementando políticas nacionais de apoio à economia solidária no Brasil. São formas de organização econômica, de caráter popular, dos trabalhadores, das trabalhadoras, de comunidades pobres. Hoje nós estamos trabalhando muito com o cooperativismo social. E essa política inovadora de organização do trabalho autogestionária é um desafio colocado também em outros países e a experiência brasileira tem algum reconhecimento do que nós temos feito aqui sobre esse tema. Você é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, onde tem uma construção bastante grande dele, principalmente aqui em Blumenau. Qual é a sua avaliação desse momento político que o Brasil vive? Eu acho que é um momento político inesperado do ponto de vista do que aconteceu nos últimos anos, mas nós precisamos ter uma avaliação mais prudente do que está acontecendo. De um lado, nós precisamos reconhecer que todo o projeto político, cuja síntese o Partido dos Trabalhadores representou, teve desdobramentos ao longo do tempo, ou seja, o Partido dos Trabalhadores da década de 80 e da década de 90 não é o mesmo partido do ponto de vista de direção política a partir dos anos 2000. É um partido que se organiza para disputar as eleições, se organiza para manter o poder. Todos os partidos políticos têm esse objetivo, chegar ao poder e manter o poder. PSDB em São Paulo, governo estando em São Paulo há mais de duas décadas. E não tem, é isto, ou seja, faz parte do processo da capacidade política de uma agremiação de manter o poder. Só que a manutenção do poder numa sociedade como a brasileira tem esse preço. Particularmente porque nós vivemos numa sociedade, numa das sociedades mais desiguais do mundo. Portanto, a correlação de forças no Brasil entre os trabalhadores e o grande capital, os grandes proprietários, é uma diferença descomunal. Como conciliar os vários interesses na arena política é um desafio enorme. E aí o Partido dos Trabalhadores, de alguma maneira, de forma hegemônica, ele buscou se inserir nos mecanismos de conciliação política, econômica e social que permearam a trajetória da sociedade brasileira. Então esse é um elemento que nós precisamos assumir e cabe ao PT fazer um balanço do significado disso e reconhecer, inclusive, as implicações políticas de determinadas decisões que o partido legitimou no exercício do poder. E essas forças hegemônicas que o PT se aliou são as mesmas que estão puxando o tapete do Partido dos Trabalhadores e do governo federal nesse momento? Em parte, sim. Tanto é que nós podemos falar nesse sentido de uma traição política. Porque nós temos um acordo político que foi institucionalizado no processo eleitoral. Esse acordo político no sentido de garantir governabilidade para uma ação política, social e econômica e de que, em determinado momento, uma boa base do governo, incluindo a vice-presidência, ela cria justificativas para sair da base do governo e construir uma alternativa contrária à forma como o governo vinha implementando as suas políticas. As principais lideranças do PT, em especial as lideranças de ponta nacional, não se lambuzaram com o poder, não acabaram repetindo todas as práticas, porque tem muitas coisas que a gente percebe hoje que a gente percebe também que foram descaminhos que os próprios dirigentes máximos do Partido dos Trabalhadores cometeram. Esse é um debate que está colocado. Então, o Lívio Dutra, que é uma liderança importante, fez uma análise há uns dois meses atrás, dizendo o seguinte, os outros faziam isto e era a prática política que caracterizava os outros partidos. e determinadas práticas políticas o PT não poderia ter feito. Agora, então, é necessário que o PT reconheça as consequências de uma política de alianças feita com setores empresariais brasileiros num contexto político em que não houve mudanças das regras do jogo. Ou seja, e o próprio Lula reconheceu que em 2003 nós devíamos ter feito a reforma política. Nós não poderíamos manter a maneira como o capital, o poder econômico incide sobre o poder político. O Congresso Nacional hoje, este Congresso Nacional, que é uma vergonha do ponto de vista internacional, que é as manifestações, ele é resultado fundamentalmente da capacidade do poder econômico mobilizar o poder político no Congresso Nacional nos espaços de representação. Então, sem uma reforma política clara, para você ser eleito, você precisa, ou você tem uma grande base social, e são poucos que têm uma capacidade de mobilização de discurso e assim por diante, algumas lideranças que capitalizam votos, mas o Cunha lá, claramente, os analistas informam de que ele contribuiu no financiamento eleitoral para 200 deputados. Portanto, ele tem uma base política que precisa ser negociada para aprovar um projeto de lei. Então, na medida em que o PT, o governo, não fez reformas estruturais, ele governou nas regras do jogo que estavam colocadas. É isso que se chama se lambuzou. Não é se lambuzou do ponto de vista... Pode ter... Tem pessoas que estão presas. Empresários que estão presos, lideranças que estão presas e assim por diante. Mas por que só do PT? Por que os outros não? Então, é essa hipocrisia legal e da justiça brasileira que está em jogo. Então, não é uma questão aqui de desigualdade na forma como também os processos e as regras são implementadas. Tu, como um petista histórico, já foi presidente do partido em Blumenau, participou da primeira gestão do governo Lula, a gente percebe que os dois mandatos do ex-presidente Lula foram mandatos bastante exitosos, tanto que ele conseguiu até reeleger sua sucessora, que não tinha conhecimento nacional, presidente Dilma. E o escândalo do mesmo salão já surgiu durante o final do segundo mandato, mas não atingiu. A economia estava em alta. Hoje a gente percebe um governo fraco, um governo debilitado e um governo com uma política econômica bastante confusa. O que hoje a população fala é com tanta repúdia ao Partido dos Trabalhadores que acaba não lembrando aspectos muito positivos dos dois primeiros mandatos. Como é que você encara isso como um filiado do PT, desde o começo, um estudioso? É complicada essa equação? Primeiro, eu preciso considerar que o PT não é homogêneo, certo? Nunca foi. Você tem no PT processos internos políticos, divergências políticas, de direção política e assim por diante, certo? Então, com a crise do Mensalão, houve um movimento interno do PT que vai criar um processo de renovação interna do PT, inclusive na composição da direção do partido, certo? Então, essas dinâmicas afetam, inclusive, a organização partidária. Hoje, da mesma maneira com a crise de hoje, ou seja, há clareza de que o PT precisa se repensar enquanto partido, certo? Precisa se repensar não olhando para os outros partidos, porque os outros partidos não são referência para o PT. Tem de se olhar a partir do seu processo histórico, daquilo que ele se propôs enquanto síntese de um movimento de democracia. E, para isso, só fortalecendo a democracia, fortalecendo a democracia interna e promovendo a democracia na sociedade. Então, há uma necessidade, no meu entendimento, de reinvenção da política. E o PT, que reinventou a política brasileira na década de 80, ele pode contribuir nesse processo de reinvenção da política. Mas esse não é um processo partidário, ele tem de ser um processo societário, mais amplo na sociedade. E o PT precisa estar aberto a isso. O que a gente está observando hoje é uma dificuldade nessa linha, porque setores conservadores e de direito, com apoio da mídia, que não foi democratizado, aí vou dizer, por que um governo de 12 anos não tem uma política de comunicação que gera democratização dos meios de comunicação? Porque também não quis se indispor. Porque não quis se indispor. porque iria criar uma política, uma crise de governabilidade, sei lá, ou seja, os riscos estavam colocados. Então, de alguma maneira, deve ter alguma racionalidade que informa sobre isso. A questão é que, hoje, então, você tem uma dificuldade enorme de diálogo porque se criou na sociedade brasileira um imaginário de que a responsabilidade política pela crise que nós vivemos, ética, econômica, social, é de um partido. Eu acho que o PT precisa assumir a sua responsabilidade, não que ele tem. Mas não atribuir a responsabilidade unicamente a um partido, você criar um imaginário falacioso perante a sociedade brasileira e perante os fatos do que aconteceu. E um partido político e a política é a representação de forças sociais. Ele, por si só, eu não acredito que o partido ele é uma força em si. Ele é a representação de forças sociais. Então, o que nós precisamos ter, Alexandre, no meu entendimento, é a capacidade de analisar a correlação de forças na sociedade brasileira. Qual é o poder da Globo de construir uma opinião na sociedade? Qual é o poder que os meios de comunicação alternativo têm de construir uma opinião na sociedade? Então, nós precisamos levar em consideração isso. Ou seja, o que os meios de comunicação hegemônicos falam não é a verdade. É uma versão da verdade, uma versão interessada de uma verdade para criar uma situação. E criar uma situação hoje, no meu entendimento, que é deslegitimar conquistas históricas. Então, conquistas dos trabalhadores, conquistas de inclusão, conquistas de reconhecimento da diversidade na sociedade brasileira. Que foram conquistas que eu acho que nos últimos anos a gente avançou. Só que são conquistas que comprometem a hegemonia e o domínio social. E aí é que eu acho que nós estamos um pouco nesse momento de enfrentamento. Muito claro. A agenda do Congresso Nacional hoje é uma agenda de redução dos direitos dos trabalhadores. É uma agenda de questionamento de direitos da diversidade. É uma agenda que dificulta a demarcação das áreas indígenas. É uma agenda que dificulta o reconhecimento do direito das mulheres. É uma agenda que questiona a política de desenvolvimento, de paz. Então, essa é a agenda do Congresso Nacional. esta agenda representa interesses. Quais são os interesses que ela representa? Dos trabalhadores, das mulheres, das comunidades indígenas, dos camponeses? Não. É uma agenda predominantemente de interesses das elites desse país. Das históricas elites desse país. O que, no meu entendimento, Alexandre, está sendo colocado hoje com o impedimento da presidência é retirar o poder de veto. Porque toda essa agenda legislativa hoje só tem uma restrição para virar lei. É o veto presidencial. E, portanto, a retirada da Dilma é abrir a liberdade que esta agenda de retirada de direitos, de precarização de direitos, possa ter apoio também no poder executivo. Bom, eu concordo contigo com relação à manipulação da mídia. ela não lembra fatos passados, ela também realmente deixa de fora várias questões propositalmente não lembrando. Mas os desmandos feitos pela alta cúpula do Partido dos Trabalhadores, claro que tem também o PMDB, tem também o PP, já teve o PSDB, mas eu também acho que não justifica não avaliar o momento atual só porque não foi avaliado o julgado passado, mas essas denúncias de corrupção cada dia que a gente assiste são bilhares, bilhões e tal, essas denúncias não são muito contundentes? São contundentes, elas precisam ser levadas a fundo e precisam ter clareza, ou seja, as regras precisam funcionar, certo? E eu acho que é isso que está sendo demonstrado. então temos um problema assim, o que a gente comentou, muitos lideranços do PT, dirigentes, utilizaram as regras do jogo que não eram as regras do PT, certo? E estão sofrendo por isso, então isso tem que ter clareza e o PT, essas lideranças, a direção do PT precisam reconhecer isso, precisam ter humildade política frente a isso, o PT não está acima das instituições, nenhum partido está acima das instituições, está submetido às instituições. Qual é o problema hoje? A seletividade e a desigualdade no tratamento, então não se aprofunda o debate da corrupção no Brasil porque se é seletivo, porque o objetivo não é enfrentar a corrupção, é acabar com um partido, é acabar com uma força política, esse que é o problema, então nós estamos de acordo de que nós precisamos enfrentar o problema da corrupção, precisamos, enquanto sociedade nós precisamos enfrentá-lo, só que a forma como está sendo encaminhado esse processo no Brasil, ao invés de contribuir para enfrentar o problema da corrupção, não vai contribuir e hoje a suspeita de um grande acordo de que sai Dilma, sai PT, acaba o problema da corrupção no Brasil como problema jurídico, como problema legal, então nós precisamos, a sociedade brasileira precisa estar atento a esses dois processos, não, cabe ao PT fazer a sua autocrítica, olhar para a sociedade com humildade, enquanto uma instituição que participa da sociedade, em condições de igualdade com outras instituições, mas cabe à sociedade também perceber a dimensão de desigualdade e seletividade do tratamento da corrupção no Brasil, como uma desculpa política para enfraquecer uma instituição construída historicamente, então são duas coisas diferentes que precisam ser tratadas de forma diferente. Bom, vou trazer um pouquinho para a nossa Blumenau, você, quero até que você me fale, você ensaia talvez um retorno a Blumenau, eu já ouvi você discutindo com algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores na cidade, uma espécie de, talvez eu não use a palavra mais correta, de refundação, repaginação, reconstrução do Partido dos Trabalhadores na cidade, mas você, Blumenau, é uma cidade hoje extremamente refratária ao Partido dos Trabalhadores, talvez uma das cidades que seja mais algeriza, hoje você ser ligado ao Partido dos Trabalhadores é um estigma de ser bandido, de ser ladrão, de ser corrupto ou de ser ignorante politicamente. Como é que você vê isso e a possibilidade de reconstruir o Partido aqui em Blumenau? Alexandre, o meu pressuposto de olhar para a realidade é que a realidade social não é homogênea. Existem processos de dominação, existem processos de hegemonia, existem certos momentos históricos de que determinados movimentos e correlações de força se afirmam com muita clareza. Blumenau tem um histórico disto. Ninguém imaginava na década de 80 a possibilidade do PT ser governo aqui. E foi governo. E foi governo durante oito anos. Mas por que o PT foi governo aqui? Porque teve movimentos sociais, movimento sindical, pastoral, teve um trabalho de organização de base na sociedade blumenauense para além do projeto da sociedade, das suas elites, do setor empresarial e assim por diante. E teve circunstâncias. A crise de 94 pesou sobre a elite local que não tinha o que oferecer para a sociedade. Então, sabemos que esse é o momento de, nesta crise, não dá de atribuir aos outros a responsabilidade que é responsabilidade do partido que governa o Brasil, do nosso governo, do nosso partido. Nós que viemos nesse processo nos últimos anos, consideramos que é necessário reinventar a política. Em que sentido? O que os setores conservadores apresentam para a sociedade é a substituição da política pelo mercado. ou seja, substituir o exercício da democracia pelo dinheiro, pelo mercado, pela iniciativa privada. Desvalorizando a iniciativa pública, desvalorizando o processo de construção da democracia e da política. O que, no nosso entendimento, nós precisamos fazer para avançarmos do ponto de vista civilizatório é colocar os grandes temas da sociedade para o debate democrático. e não dizer que as questões fundamentais da sociedade vão ser resolvidas pelo mercado. Existe uma tese que fala sobre isso. Vamos resolver os problemas pelo livre mercado. Pela liberdade de iniciativa e assim por diante. Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, autoritário, melhor. Quanto menos poder político, burocrático e corrupto, melhor. O que nós precisamos ter é mais democracia e nós precisamos aprender o exercício da democracia e aprender o exercício da democracia é promover a diversidade, a capacidade de reconhecimento do outro. Esse é o primeiro princípio da democracia, mas é mais do que isso. Então, você tem na cidade problemas. Como é que se vamos resolver os problemas? Nós vivemos uma cidade que com todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, de riqueza, nós temos muitas comunidades na periferia dessa cidade invisíveis atrás do morro que ninguém olha para essas comunidades ou só olha com uma relação instrumental que essa comunidade pode dar para a cidade do ponto de vista de força de trabalho, do ponto de vista de voto e assim por diante, mas não enquanto sujeito da cidade. Então, nós precisamos constituir esses sujeitos, dar voz a esses sujeitos também. E isso não é a elite da cidade e inclusive a elite intelectual. Nós precisamos, então, o sentido, vamos dizer assim, de reinventar a política é promover a democracia. E eu acho que o PT precisa fazer mais isso. Os partidos precisam fazer mais isso, mas as instituições também precisam fazer mais isso. E as pessoas precisam fazer mais isso do ponto de vista de gerar aquilo que nós, ao longo da militância, a gente vem discutindo como é que a gente concilia a democracia representativa delegativa, que eu escolho alguém para resolver os meus problemas, com democracia participativa. A experiência do orçamento participativo foi uma experiência muito limitada da potencialidade que a democracia participativa tem. os movimentos que hoje a gente acompanha na Europa, da nova política europeia, também nesse contexto de crise, são movimentos que apostam na reinvenção democrática. E aí, Alexandre, um pouco só para tratar disso, e aí não podemos pensar o Estado simplesmente como Estado nacional. Isso é um problema na sociedade brasileira também, a ideia de centralização do poder. Nós precisamos organizar processos democráticos de base local. Eu acho que esse é um desafio importante. Na década de 80, década de 90, nós tínhamos o famoso modo petista de governar. O que era o modo petista de governar? Orçamento participativo, renda mínima, banco do povo. Isso é democracia com inclusão social. Nós substituímos o binômio democracia com inclusão por crescimento e inclusão. E a democracia ficou de lado. Então, nós precisamos reestabelecer a centralidade da democracia como método de exercício da política. E tem muita gente afim. Muitos jovens estão afim. Pois é, até para encaminhar o encerramento. O teu projeto é voltar para Blumenau? Eu sei que há uma discussão interna do Partido dos Trabalhadores em talvez lançar o seu nome como candidato a prefeito, algum processo de construção. O PT hoje já tem um candidato, um pré-candidato a prefeito, que é o vereador Jefferson Forest. É esse o teu projeto? Como é que vai se dar essa construção interna visto que o PT já tem um pré-candidato também? Alexandre, aí é um pouco do meu estilo. Eu não tenho um projeto meu. Esse é um projeto pessoal privado, o meu. Do ponto de vista político, público, eu tenho projetos que são coletivos. então, na medida em que eu, a minha história pode ser uma contribuição numa construção coletiva, partilhando valores, crenças e práticas nas quais eu acredito, eu vou contribuir. O que eu estou percebendo hoje é um conjunto de companheiros e companheiras que entendem que nós precisamos reinventar a política, que nós precisamos ter um método de exercício do poder e que entende que eu posso contribuir nesse sentido. Pela minha história, pelas minhas práticas, por determinadas características e assim por diante que eu posso contribuir. É nesta condição de participação de um processo coletivo que eu vejo as possibilidades de retomada de mobilização, de articulação, de juntar as pessoas para discutir os problemas concretos da cidade e assim por diante. Se eu puder contribuir nesse sentido, estou à disposição. se o processo eleitoral é visto como um momento importante para promover o debate, para as pessoas conhecerem e se debaterem sobre esse desafio de reinvenção da política, vamos trabalhar essa na perspectiva também institucional. Mas a centralidade não é eleitoral. A centralidade não pode ser institucional, não pode ser partidária. Nós temos uma crise civilizatória enorme que nós estamos vivendo, desafios enormes da humanidade e da comunidade local que nós precisamos enfrentá-los e nós precisamos ter método para isso. A sociedade precisa assumir as consequências das decisões que a sociedade toma e não simplesmente delegar para alguém resolver os seus problemas. Esse talvez seja o maior problema que nós temos. As pessoas delegam e depois se frustram e ao se frustrar vão buscar outro e assim nós ficamos girando sem enfrentar concretamente, coletivamente, os problemas que precisam ser enfrentados. Ok. Professor da FURB, Valmor Schiochetti, diretor da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, muito obrigado pela sua participação aqui no Informe do Menor Entrevista. Eu agradeço essa possibilidade e eu acho que o desafio e o convite é o mesmo. nós precisamos ter humildade e nós precisamos ter a capacidade de reinventar o nosso jeito de partilhar as nossas opiniões e de resolver os problemas da vida do nosso povo. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe do Menor Entrevista, abrindo espaço para todas as linhas de pensamento. Obrigado. Até mais.